2015 foi um ano de acontecimentos inéditos no Rio Grande do Sul, marcado pelo enfrentamento da mais grave crise financeira no Caixa do Estado, o que exigiu medidas duras e muito sacrifício. Nesta largada de 2016, todas as atenções estão voltadas para o que o Ano Novo nos reserva. Por isso, o Frente a Frente recebe aqui nos estúdios da TV Educativa, o governador do Estado, José Ivo Sartori. Frente a Frente Especial, no domingo, às 10h30 da noite. Frente Especial.